Triunfo Sonoro Minha fé está naquilo que acredito No sangue derramado na cruz O Jesus Cristo está no ar que respiro No sol que me aquece firme nas promessas Minha fé fortalece minha fé O maligno tenta abalar Mas ninguém vai moldar o meu modo de pensar Acreditar nas bênçãos Nunca no fracasso sem fé É presa fácil do enlaço do pecado Minha fé é edificada na rocha Nem o vento, nem a tempestade destroça Vitória, prospero no onipotente Que sempre me amou E condicionalmente minha fé Estão nas bem-aventuranças E pela obediência alcançarei a minha herança Serei exaltado por todas as nações da terra Por cabeça e não por causa da promessa eterna Na fé, na fé, só quem é, só quem é Vai viver pela fé Na fé, viva o sobrenatural Na fé, seja fiel até o final Confé, tome posse do que é teu Essa é a promessa da palavra de Deus Na fé, viva o sobrenatural Na fé, seja fiel até o final Confé, tome posse do que é teu Essa é a promessa da palavra de Deus Na fé, noé, construiu a arca Constituiu a salvação de sua casa Por ser fiel, por ser temente a Deus Noé, é o herdeiro da justiça Que vem da fé, pela fé Abraão foi chamado e obedeceu Quanto posto a prova, seu Isaac ofereceu Sara, deu a luz com idade avançada Semeou a fé, colheu a graça desejada pela fé Moisés, o mar vermelho, atravessou Os leões jejuaram quando Daniel orou Ras, muralhas, de Jericó ruíram com a pedra Davi derrotou Golias pela fé A morte jamais se alcançará Vida com abundância Jesus veio entregar Pela fé, todo mal cairá contra ti Caminhe sobre as águas se o mar não se abrir Na fé Na fé Só quem é, só quem é Vai viver pela fé Na fé Viva o sobrenatural Na fé Seja fiel até o final Confé Tome posse do que é teu Essa é a promessa da palavra de Deus Então, ouça a palavra, ouça a palavra Fortalece a fé, fortalece a caminhada Ouça, ouça, ouça a palavra Fortalece a fé, fortalece a caminhada A mente e o espírito Sempre travam guerras Não deixe duvidar Não deixe brechas Seja perseverante Clame a Deus a todo instante Veja Cristo em você Nos seus olhos e sembrantes Viva Pela fé Que ela vence o mundo Seja um santuário Vencedor e puro Viva Pela fé Que ela vence o mundo Jesus Cristo é o Senhor Bem maior que tudo Se entender e ver Tem que acreditar O milagre vem de Deus Não tente explicar Nas suas orações Lança a ele seus alvos Você e sua casa Serão exaltados Na fé Na fé Na fé Na fé Só quem é, só quem é Vai viver pela fé Na fé Viva o sobrenatural Na fé Seja fiel até o final Com fé Tome posse do que é teu Essa é a promessa da palavra de Deus Na fé Viva o sobrenatural Na fé Seja fiel até o final Com fé Tome posse do que é teu Essa é a promessa da palavra de Deus Na fé, viva o sobrenatural Na fé, seja fiel até o final Com fé, tome posse do que é teu Essa é a promessa da palavra de Deus Na fé, viva o sobrenatural Na fé, seja fiel até o final Com fé, tome posse do que é teu Essa é a promessa da palavra de Deus Não, não, não.